Oi, oi gente boa! Aqui começa mais um vídeo pro canal, então bora pro vídeo, solta a vinheta! Então meus amores, hoje eu tô aqui pra poder gravar um vídeo pra explicar novamente pra vocês, né, o que aconteceu. O que aconteceu, que eu não gravei vídeo segunda-feira. É, pessoal, num sábado eu acordei com a garganta muito, muito, muito inflamada, muito dolorida, não tava dando nem pra poder engolir a saliva. E logo em seguida, conforme o tempo foi passando, eu fui ficando com febre, fui ficando bem mal, bem mal mesmo. Então eu nem consegui gravar, não consegui cantar, não consegui praticamente fazer nada. Fiquei o dia inteiro deitada, muita batida. Hoje eu tô dando uma melhoradinha, mas minha voz tá bem fanhosa, minha região aqui tá muito irritada, mas tô me cuidando, tô tomando remédio, entendeu? Vou melhorar. Então hoje eu tô passando aqui pra poder explicar pra vocês que não tem conteúdo pro canal por conta desse motivo, por eu não estar muito bem, por eu estar bem mal, com a garganta bem inflamada mesmo. Não foi nem porque eu tomei alguma coisa gelada, eu lembro que é a mudança do tempo. Por tá assim, às vezes aqui em casa tá calor, tá frio, calor, frio, e o ventilador no meu rosto de madrugada na hora de dormir me fez muito mal, eu acordei muito mal. E hoje, né, aí foi sábado e domingo. Aí na segunda-feira eu fiquei bem mal, no sábado, no domingo, muito mal mesmo. Domingo foi o pior dia pra mim, assim, que eu nem conseguia levantar. Até pra fazer as coisas em casa quem fez foi meu esposo. Então hoje eu tô aqui vindo gravar esse vídeo pra vocês, pra falar, gente, que eu não tenho conteúdo pro canal, não gravei nada, por eu estar muito mal, ainda tô me recuperando, tô tomando remédio. E assim que eu estiver bem, vou voltar aqui pra vocês, vou gravar louvor pra poder adorar o Senhor, pra Deus abençoar vocês através do louvor, e é isso, gente. Eu espero que vocês entendam esse motivo, eu sei que é ruim porque o computador ficou ruim, primeiro foi o computador que ficou ruim, ficou praticamente duas semanas muito ruim o computador e eu já tinha gravado o conteúdo. E depois, eu não lembro o que aconteceu, a internet aqui em casa também tava ficando ruim, que tava dando uns probleminhas, eu acho que vou ter que mudar de internet, o Wi-Fi, botar outro aqui em casa, e agora eu tô gripada. Uma coisa atrás da outra pra poder ficar sem vídeo no canal. Eu fico um pouco chateada, um pouco triste com isso, mas eu sei que é necessário às vezes a gente passar por algumas coisas, faz parte da vida, mas só pra poder animar vocês, daqui a pouco eu tô de volta, daqui a pouco eu gravo vídeo de novo, aí boto vídeo cantando, brincadeiras, e a gente vai seguindo como sempre a gente seguiu. Espero que vocês entendam. E, gente, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, me sigam aí embaixo também nas redes sociais, gente. Um grande beijo pra você, e daqui a pouquinho eu tô de volta. Até a próxima, espero que vocês entendam. Tchau!